Mostrando pra vocês aí o trabalho que o Sr. Jocão tá fazendo aqui. Foi o filhão que foi descoberto. Só pra vocês terem noção do que é o... Olha lá, lá onde eles estão fazendo aquele negócio. Lá é já fazendo os túneis, né? Mas, Deus tem abençoado muito esse companheiro, irmão. Irmão Jocão. Ele é um dos pesquisadores aqui dessa área. Passou por muita tribulação aí, mas, graças a Deus, Deus tem dado vitória pra ele. Merece. Hoje aqui trabalha em torno de... São quatro, seis pás de máquina e aí o... Aí embaixo aí, ó. Onde eles estão limpando essa balsa aí, é onde passa o filãozão abençoado aí. O Sr. Jocão e a família dele. É um dos desbravadores. O Sr. Jocão é um dos primeiros pesquisadores de ouro de Peixoto e Tezevê também. A Piacais, Paranaíta. Então, tá aí o resultado do trabalho que ele fez. Mas é merecedor. É um dos companheiros aí que tem ajudado muitas pessoas doentes aqui. Ali já é a área que vai lá para o Sr. Raimundo Aridon e sucessivamente para o outro lado do garimpo lá. E nós também fazendo o trabalho ali, o Negão Pé de Pequê. Isso aí, meu irmão. Negão Pé de Pequê, o pessoal. Então, que Deus abençoe sempre eles aí. Os garimpeiros também precisam do seu trabalho para manter suas famílias, né? É isso aí. Vamos seguindo aqui para nós. Lá em cima. Está lá, olha. Os barracos deles. O Poeiro Jocão. O barracos deles. E aqui segue aqui para frente. O barraco daquele pessoal de Alta Floresta. Aí para frente tem mais ou menos uns 40 de Alta Floresta. Os alemãos de Alta Floresta. Tudo vai dar um voltinho aí para o companheiro Peito Satélite e o companheiro Roberto Goiano também. O nosso escandado aqui. Está o Poeuzão batendo água lá. E é isso aí. Hoje já praticamente estão resumindo aí. A galera quase toda estão... O que é do Mato Grosso já estão indo embora para o Mato Grosso voltar. E o que é do Pará estão indo para Itaitu, Balouco Progresso. E nós vamos seguir. Estamos terminando o nosso trabalho aqui para nós seguir também para... Nosso Mato Grosso. Até breve.